Com tela que entrega um bom nível de contraste e que gasta menos bateria, o Xiaomi Mi 8 manda bem em consumo de conteúdo em vídeo. Como esperado de um celular top de linha, o Xiaomi Mi 8 encara qualquer tipo de atividade com fluidez. Porém, apesar do bom espaço interno, ele não suporta expansão. Com ótimos resultados, as câmeras traseiras do Mi 8 combinam ótima abertura e zoom óptico de até duas vezes. Tudo isso com direito à estabilização óptica de imagem. Do outro lado, a frontal faz um modo retrato bem competente. A capacidade de bateria também agrada. Mas vale ressaltar que esse celular Xiaomi não tem entrada para fones de ouvido. Se você busca um smartphone top de linha com bom custo-benefício, vale a pena considerar o Xiaomi Mi 8 e sua combinação de processamento veloz e boas câmeras. Confira agora mesmo o menor preço para ele no app do Zoom.